Música Estamos aqui na Fazenda Romildo Rocha, onde está rolando o evento Pega da Bicharada. É um evento esse que é muito importante para as pessoas que moram aqui perto. Esse evento é feito pelo principal responsável, o senhor Romildo Rocha, que se encontra aqui e a nossa equipe também se encontra aqui para fazer a cobertura de todos os eventos, brincadeiras e tudo o que rolou durante essa festa. Música Eu só tenho que agradecer a todo público que está presente hoje na Fazenda Pedro Rocha por esse evento que acontece todos os anos, é uma tradição que a gente faz que já vem criando há 16º ano, 16 anos de tradição e nós trabalhamos com essa corrida rústica de manhã fazemos o tiro da baladeira, fazemos aí o evento várias modalidades para que o pessoal aqui venha se de vista. O Romildo, o subtenente Romildo, como já vem fazendo há muitos anos esses eventos de pega dos bichos diversos e a pega do boi, que é tradicional no município de Canindé a gente só tem que agradecer a ele, a família, por organizar o evento. Isso é uma tradição, já vem 16 anos, a pega da bicharara, a corrida rústica, a corrida do jegue e aconteceu diversas brincadeiras do outro dia, agora para encerrar a parte de brincadeira a corrida do jegue, onde o Muriçoca veio ter certeza do seu favoritismo e ganhou a corrida mais uma vez, regiamento de fora, regiamento de todos os locais então é a satisfação que a gente está fazendo esse evento, você está vendo o público e agora para frente, é forró, é Rafael Cantor, é Amanda Dilso que já está chegando aí e agradecer a presença do público, que a gente possa no próximo ano organizar mais e receber o público, mais pessoas aqui. Estamos aqui com o senhor Francisco Wilson dos Santos Conhecido como o Muriçoca Ele que é mais conhecido como o Muriçoca, vai dar uma pequena entrevista aqui com a gente da TV Canindé Doutor, aqui eu estou com três carreiras aqui na Cachoeira dos Lestes, aqui no Sargento Ramildo Apesar de todos os anos eu gosto de vir, eu não gosto de vir para perder não E aqui eu estou com o campeão aqui, aqui é o meu jumento campeão Estou com três anos que eu corro mais ele, nunca perdendo na Cachoeira dos Lestes Ou ganhando três prêmios E ganho dentro de Goiás e dentro do Mato Grosso do Sul, ele já ganhou Quando eu não posso levar de carro, levar de avião E aí E aí E aí Você acaba de acompanhar a Cachoeira dos Lestes Toda a cobertura feita pela TV Canindé Do evento Pega da Bicharada Aqui na Fazenda Pedro Rocha Evento esse que não estava tão ativo durante a pandemia Mas hoje em dia, com o encerramento da pandemia O evento volta com tudo As imagens são de Naldo Pinheiro Eu sou Mardo Marinho Retornando para os estúdios